A gente vai conferir que está terminando em Nimeira o prazo para que pais e responsáveis pelas crianças de 0 a 3 anos façam as inscrições nas creches da cidade. E quem fala ao vivo com a gente é a repórter Ana Paula Meneghetti. Boa tarde, Ana. Até quando vai esse prazo? Boa tarde novamente, Ítalo. Boa tarde a todos que nos acompanham. É isso, os pais precisam ficar atentos porque esse prazo termina na próxima segunda-feira, dia 31 de outubro. Quem tem mais informações sobre essas inscrições é o secretário municipal de educação aqui de Nimeira, é o André de Francesco. Como os pais devem fazer a inscrição das crianças? Bom dia. A inscrição daqui do município de Nimeira é feita através de um cadastro online pelo site da Secretaria Municipal de Educação. Os pais precisam entrar nesse link e lá ele tem algumas informações que ele presta previamente. Nome, informações da criança, data de nascimento, endereço. São poucas informações basicamente para ele poder efetuar esse cadastro. E a partir daí ele entra nessa fila de credenciamento. E no caso dos pais que não têm acesso à internet, como que eles devem proceder? Olha, os pais que não têm acesso, eles podem comparecer à própria Secretaria Municipal de Educação. Nós temos um serviço de atendimento ao cidadão com computadores, com pessoal especializado que pode auxiliá-los nesse credenciamento. E esse procedimento é o mesmo em todas as creches? Isso. Nós temos 34 creches municipais, temos também mais 28 unidades do programa Bolsa Creche. E esse credenciamento é único, ele serve para todas as inscrições. Nós temos já há cinco anos, nós atendemos todas as crianças que são credenciadas em dois períodos. Nós tivemos abril, atendemos a todos e agora estamos finalizando outubro com esse final de atendimento. Obrigada pelas informações. Eu volto com você aí no estúdio Ítalo. Obrigado, Ana. Bom trabalho para você.